Viva a música brasileira, viva o samba, viva a cartola e vamos lá de boa música. Estão lavando a minha roupa, em casa estão me chamando, tô indo. Estão lavando a minha roupa, em casa estão me chamando, tô indo. Estão lavando a minha roupa, em casa estão me chamando, tô indo. Estão lavando a minha roupa, em casa estão me chamando, tô indo. Estão lavando a minha roupa, em casa estão me chamando, tô indo. Estão lavando a minha roupa, em casa estão me chamando, tô indo. Estão lavando a minha roupa, em casa estão me chamando, tô indo. Estão lavando a minha roupa, em casa estão me chamando, tô indo. E sabon, tô sabon, tô sabon aru E sabon, tô sabon, tô sabon E tô sabon, tô lavando a minha roupa Aí só, já estão me chamando tão como E sabon, tô sabon Amém.